Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer um bolo de chocolate que não leva leite. Bora para os ingredientes? Nós vamos precisar de dois ovos, uma xícara de 250 de açúcar, duas de farinha de trigo, uma de achocolatada em pó, meio copo de óleo, um copo de água quente e uma colher de fermento em pó. Bora lá para a receitinha? Aqui nessa vasilha nós vamos acrescentar os ovos, o açúcar e o achocolatado. Vou dar uma misturadinha, acrescenta o óleo, para misturar. Agora a gente vai pôr a farinha, vamos pôr, vamos mexendo, Vamos misturando. O restante da farinha. Agora a gente vai pôr a água quente. A gente vai colocar e vai mexer rápido, para essa farinha não cozinhar. Esse bolo para quem não pode com leite, quem pode tomar leite, essas coisas como eu não posso, é muito bom. Vocês podem estar fazendo a batedeira também, se vocês quiserem, eu prefiro na mão. Meu forno já está pré-aquecido, 180 graus, minha forma está untada, agora vamos pôr o fermento. Ele é muito saboroso, ele é muito gostoso, eu já fiz aqui em casa, todo mundo gostou. Todo mundo adorou. Ele ainda vai uma calda de chocolate por cima, que a calda também não leva leite. Tá pronto. Eu vou usar essa forma aqui, mas vocês podem estar usando a que vocês têm em casa. Tá pronto. Agora eu vou levar ao forno, cerca de 25 a 30 minutos. Já volto com vocês. Bom pessoal, agora a gente vai fazer a caldinha para pôr em cima do bolo, quando ele estiver pronto. Então vamos lá os ingredientes. Uma xícara de açúcar, uma xícara de achocolatado e um copo de água. A gente vai colocar o açúcar na panela, vai colocar o chocolatado e vai mexer e vai agregar os dois aqui. Vamos misturar bem, misturadinho. Pronto. Agora a gente vai colocar um copo de água. Vamos misturar, até dissolver esse chocolatado e o açúcar. A gente vai levar ao fogo, o fogo baixo, vai mexendo até engrossar. Já já eu volto com vocês mostrando ela já pronta, tá? Bom gente, a caldinha ficou pronta. Ela ficou assim, ó. Eu quis ela nesse ponto, assim, que depois que ela esfriar ela vai engrossar mais um pouquinho. Se você quiser deixar mais tempo no fogo, ela vira tipo um brigadeiro. Ou você pode estar fazendo o seu brigadeiro, o que vocês preferirem. Entendeu bastante desse potinho, mas esse copo aqui. Bom gente, o nosso bolo já ficou pronto. Ele ficou assim. Ele derramou um pouquinho, porque a forma foi um pouco pequena. Aí ele derramou, ainda saiu esse pequenininho aqui ainda. Ficou bonitinho, né? Ainda ficou esse pequenininho ainda. Agora a gente vai virar ele na vasilha pra pôr a calda em cima. Bom pessoal, agora vamos fazer uns furinhos nele. Pra calda penetrar bastante. Fica bem molhadinho, bem gostoso. Agora vamos pôr a calda. E ela engrossou mais um pouco, olha que ela esfriou. Nossa, o cheiro aqui tá uma delícia. O chocolate é muito cheiroso, né? O chocolate, meu Deus, é tudo de bom. Vamos regar ele assim bastante. Body. Metosman do più. Asuntos. Eu vou fazer uma delícia com lixa aqui. Então, come. Recadrafica bem altíssimo, né? Querendo g Конечно, fico caro alto.. 深amente. Ainda tem uma calda pronta aqui, se alguém quiser mais, né? Eu vou pôr aqui também. Um pouco da calda aqui também. Que delícia! Então, pessoal, essa é a minha receitinha de hoje. Bolo de chocolate sem leite. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe aquele like pra mim. Deixe um comentário. Se inscreva no meu canal. E até uma próxima. Tchau!